O senhor foi preso por atirar contra o ex-genro depois de uma discussão, gente. Onde nós estamos chegando? Meu Deus do céu! As famílias estão se destruindo. E aí, segundo o ex-genro, ele estava com a filha, que é neta do atirador, quando foram feitos os disparos. O Índio Maringá vai contar pra gente os detalhes dessa história na tela. Um caso grave foi registrado na cidade de Sarandi e, por pouco, não terminou em morte. Inclusive, houve disparo de arma de fogo e o empresário foi preso por essa tentativa de homicídio. Mentira! Eles não deixam ver a criança. E estão atirando, estão atirando. Tiraram aqui, ó. Desce aqui, desce aqui. Senhora, ouça eu desce aqui, eu vou ter que ir. Desce aqui, senhora. Desce aqui. Ele não vai descer, porque ele tá comando. Então, vai ser a falta, vai. Tá, ser a falta. Vamos lá da rua, vamos. Olha aqui, ô, policial, o tiro pegou aqui, ó. Se o João Paulo morrer, foi ele que matou. Se o João Paulo morrer, foi ele que matou. Foi ele que matou, se o João Paulo morrer. Ele que era para ter sido atingido pelo disparo e ele estava ao lado da atual esposa dele, a doutora psicóloga, a doutora Ana. João Paulo, o que aconteceu? Na verdade, o seguinte, houve uma separação da minha ex-esposa. Há quanto tempo? Há uns dois meses, mais ou menos. Ficaram casados há quanto tempo? Há 12 anos. Há 12 anos? Há 12 anos. Você se dava bem com o seu ex-sogro? Sim, sim, tanto que ontem mesmo nós havíamos conversado e eu avisei que eu iria lá ver as meninas, né? Você teve quantas crianças? Duas meninas. Que idade? A mais velha que estava ao meu lado na hora que ele tentou me matar, tem 9 anos de idade. E a mais nova, 5 anos de idade. Você foi buscar os filhos? Não, na verdade, eu só passei para entregar um chocolate, que faz dias que eu não estava vendo. E a ex-esposa está dificultando essa aproximação minha das meninas. Aí nisso, a minha ex-sogra pegou e falou, não, vamos entrar para dentro que está frio. Aí no que eu entro na garagem, eu já deparo com o meu ex-sogro, com a arma na mão e apontando e já deu um disparo. Aí pegou no portão. Não falou nada. Não falou nada, falou, some daqui, some daqui, quase que pegou minha filha. Aí nisso eu saí, isso, vou te matar, vou te matar. Aí nisso eu saí correndo para fora. Aí ele pegou e efetou mais um outro disparo. Pegou no golfe. É que pegou, que varou o portão e pegou no golfe. Aí minha filha já gritando, pai, 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 não sei o que, tudo. Aí eu peguei e já trancaram o portão e eu fiquei preocupado sabendo se tinha pego nela, nada, porque estava aquela gritarinha. Aí eles ficaram na sacada lá, vou matar você, vou matar você. Você some daqui. Aí até a minha ex-esposa, some daqui, some daqui, meu pai está bêbado, meu pai está bêbado. Aí eu já comecei a chorar. Aí o pessoal do posto já começou a chorar. Chorar porque você achou que a sua filha tinha sido... Porque eu não fiquei sabendo sem nada. Eu não sabia se ela estava bem, se ela tinha levado um tiro. Porque foi bem, assim, foi muito estranho. Eu sou chamado para entrar na garagem e eu já deparo com ele com a arma na mão. Você chamou a polícia? Eu chamei, eu tentava ligar para a polícia. Já passou uma viatura, já encostou a guarda municipal e aí eles pediram reforço de mais duas viaturas. E ele desceu? Ah, ele não desceu. Eles tiveram que invadir a residência. Invadiram a residência e autuaram ele daí em flagrante. Ele foi autuado em flagrante. Tentativa de homicídio, porte ilegal de arma. E assim, agora eu estou vendo que o meu advogado, a gente acionou o conselho tutelar. O conselho tutelar irá estar visitando a residência. Pelo fato de ter ocorrido isso com a minha filha, talvez a gente vai entrar com a guarda. E assim, eu fico inseguro porque eu sou recebido dessa forma. Se o João Paulo morrer, foi ele que matou. Se o João Paulo morrer, foi ele que matou. Foi ele que matou se o João Paulo morrer. E ontem, na delegacia, até o filho dele falava, João, vamos tentar resolver isso de uma forma que ninguém se complica depois? Vamos resolver isso aqui agora? Aí eu falei, Marcos, só quero o direito de ver minhas filhas. Só quero ver minhas filhas. O João Paulo procurou, a doutora também, nos procuraram. Se acontecer qualquer coisa com o João Paulo, ela tem a gravação. Inclusive, os vídeos se espalharam. E se a família aí do empresário que acabou sendo preso quiser falar, também nós temos que ouvir os dois lados. A gente sabe, né? Muitas vezes há um conflito intrafamiliar, há uma confusão. Mas essa forma aí nunca é a forma correta de se resolver as coisas. Porque nós poderíamos estar aqui falando de uma tragédia. Seja com o ex-genro morto a tiros, ou seja, com uma criança baleada, gente. Ele estava com a neta do atirador no colo. Mesmo assim, o homem não teria hesitado em atirar. E a gente viu que atirou. Tem marcas de tiros. A polícia esteve no local, fez a prisão dele em flagrante com a arma. Gente do céu. Diálogo. Diálogo acima de tudo. A gente precisa aprender a contar até 10. Quando você conta até 10, você não tem depois 10 anos ou mais de consequência na sua vida. Respira, conta até 10 e segue adiante. Respira, conta até 10 e segue. Obrigado.